Em relação aos convênios firmados pela administração pública, é correto afirmar que a prestação de contas do convênio inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros que deverá ser registrada pelo órgão concedente no sistema próprio, se conv. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 10. Parágrafo 7º. A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros que deverá ser registrada pelo concedente no se conv.